A gente já falou dos planos, agora a gente vai falar do peso que os preços dos remédios têm no bolso da gente, do que dá pra fazer pra economizar nas farmácias. Quem fala pra gente é a Roberta Scherer. A Adelaide atravessa a cidade atrás de farmácias mais baratas. Ela gasta cerca de 500 reais com medicamentos todo mês. Se envelheceu, trabalhou bastante, trabalhou bastante, aposentou e agora o seu dinheiro só vai pra comprar remédio. A inflação oficial desacelerou em maio e poderia ter caído ainda mais se não fosse o impacto dos planos de saúde, itens de higiene pessoal e produtos farmacêuticos. Os antibióticos tiveram alta de 0,66%, analgésicos 0,85%, anti-inflamatórios 0,91%. Já os antigripais tiveram uma alta superior a 2%. Aumentos que estão ligados ao custo de produção dos remédios, por causa da dificuldade em conseguir matéria-prima. Muitos deles que vinham de fora do Brasil ficaram muito prejudicados, tanto com a guerra na Ucrânia, quanto com as questões realmente que envolvem hoje as recessões mundo afora. Então isso prejudicou bastante a cadeia de suprimentos desses medicamentos, subindo bastante o preço e fazendo com que no final do dia o consumidor arque com um custo maior de um produto que no geral ele não consegue substituir. Pra driblar os preços altos, a dica é pesquisar online e no balcão. Alguns laboratórios dão descontos pra quem tiver cadastro. Se houver indicação médica, dá pra substituir o remédio de referência pelo genérico. A gente tem feito muitas ações promocionais, ações pontuais, um dia de descontos maiores, uma semana focando produtos com desconto maior, como medicamentos genéricos. A gente tá aumentando o nível de oferta de promoções pros clientes. Obrigado.